Turminha, tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Vamos pra uma brincadeira? A brincadeira de hoje das experiências espaciais e temporais é Pega bolinha! Como que brinca, Tia Bruna? E pode ser qualquer coisa, né? Olha lá, nós não tínhamos bolinha Quisemos uma bola de meia E é que todo mundo tem meia em casa, né? É, então Ou bolinha, ou bexiga A bexiga aqui, dependendo da força É, tem que tomar cuidado Mas pode ser qualquer objeto Bolinha é melhor, mas pode ser qualquer objeto, tá bom? E aí, olha o comando da Tia Pathy Que ela vai estar falando aí no vídeo de vocês A pessoa mais esperta vai pegar primeiro Então, olha o comando da Tia Pathy Nós vamos começar e nós vamos ver quem vai conseguir pegar Ai, meu Deus Brinquem aí com a mamãe, com o papai de vocês, tá bom? Com o irmãozinho Dá pra brincar com duas pessoas só Mas se quiser brincar com mais pessoas Só pôr mais duplinho Sim, lembrando que Um de frente pro outro Pra ver quem consegue pegar mais rápido Olá, turminha Tô escondidinha aqui Vou narrar a brincadeira aqui pras meninas agora, tá bom? Então vai ser assim, ó A cada comando que a Tia Pathy falar Elas vão ter que obedecer, né? Então vamos supor A Tia Pathy fala assim, ó Mão na cabeça Vamos dar um exemplo aí Olha lá, colocar a mão na cabeça Mão no joelho Mão na bola Quem colocar a mão na bola primeiro, né? No caso, ganha Mas vai ter várias oportunidades Elas vão brincar várias vezes Então vamos lá Um, dois, três e... Mão na cabeça Mão no ombro Os ombros Mão no joelho Mão no pé Mão na cabeça Mão na bola Tá, Bruna Very good Vamos lá, mais uma Mais uma Vamos lá, então Mão no nariz Mão na testa Mão na orelha Nas orelhas Mão no cabelo Mão na bola Muito bem, Tia Amanda Mais uma vez Tá muito legal Vamos lá Mão na cabeça Mão nos ombros Mão na barriga Mão no bumbum Mão na bola Tia Bruna Mais uma vez Mais uma vez Tá muito legal Então vamos lá Mão na cabeça Mão no nariz Mão no bumbum Mão na boca Mão na bola Ê... Ai, pessoal Que legal Brinquem aí na casinha de vocês Brinquem, vão contando os pontinhos que vocês fizerem Vai ser muito divertido, turminha Um beijo, tchau, tchau